Fala seus band de coa, primeiro cês tendo da guilda aqui, vai lá e badá E aí Joaquinha Vem aqui quem tá cês vão aí, ó bichinho aqui, deixa eu ver aqui Aqui, menor Tá cês vão com alguém nem eu tô Vai badá, ganha dos caras Tô meio das costas dele Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Vale tudo essa coisa aí, eu acho Tô vendo, é outro time, ó Cês perdem Os policiais só tem dois, ó Fica junto, tá, tu vai ficar junto Tentando ganhada em ela É, pedindo nem dano Cês perdem pra... pra guilda do bichinho, dois cês são ruins, hein Ó, esse vai ser o primeiro aqui Ó, esse vai ser o primeiro aqui Vê quem tá aqui, do segundo Vai, William Tô vendo Eu tô nem falando, ó Eita, o Lúcio matou um... Aí não é capudo não, fiote Bada matou outro Pequeno erros Mas tomamos o botão de novo E a Loth ganhou uma de novo Legal E Natan E Natan, vale tudo nesse jogo Os caras estão falando o negócio de que está dentro Vale tudo né Tomei o cabo Tomei o cabo E vale 12,9 Dá até o like pro cara Mas 12,9, 12,10 Vale é suja Menos granada né E para que ele está olhando para o bagulho Vamos ver Bada é o primeiro aí Deixa eu ver aqui Como é que é a sensação de ser humilhado Jogo patina Lá vai ele Menino de ouro Cadê ele? Tem cara aqui Natan Vem aqui merda Olha o capa pessoal Ave Maria Doi Aí não é capudu não Eita capudão Olha o cara aí pombão Pombão nem está me ouvindo Aí é capuda hein É doido Contatação de ouro Só os melhores Será que esse Natan Não quer entrar na guilda não hein E outra equipe aqui ó Olha os patina que vai jogar contra nós Olha os patina Quem é que está tentando aí Vamos ver o Weyto Quem ganha a fase 17 ganha né Tu está tentando aí Com alguém tu Eu estou aqui mas Eu vou ver o Weyto Deixa eu ver o Weyto Deixa eu ver o Weyto Vai estar aqui Vai estar tentando também Bichinho aqui Deixa eu ver aqui Natan já está chamando um Meu parceiro Mataram o coitado do Natan Vale todo mundo contar um Cara só é Daniel Tome o Capitão Tome Olha o cara está narrando Não sei como é Deixa eu narrar meu bagulho Rapaz Oi eu estou narrando X1 Olha o outro Lá está gato O menor Gato O menor O menor O menor O menor Tu quer narrar meu bagulho Aqui rapaz Eu ouço o squad Toda em outro squad Pode falar Deixa eu narrar meu bagulho Rapaz Não estou dizendo Lá vai o badá O rei Da doze veia Lá vai o pai Lá vai o pai Eita capulo Olha o cara nas costas Aí Vem aqui quem está Vai estar aqui Agora os caras começaram a apelar Vale todo mundo Contar um cara só É Daniel Estão oprimindo Que vergonha alheia Vergonha alheia Vergonha alheia Cada um matou aqui Comprei com agulhinho Vergonha alheia O Natan já tem guilda Esse vagabundo Ele vai entrar depois Ah tá Ai Agora está empatado Vamos ver o desempate Nesses patina Cadê o de menor Está tentando com alguém Nem altura Tapa no carinha aí Atrás Natan Natan só está escondido Vem igual patina Amassa Amassa Que diabos Aí não é bom não Natan mata mais um Ô bichinho bom Eita patina Desligamento Ave Maria Vê quantos minutos Aqui Será que meu celular aguenta Até não sei quantos minutos Vamos oprimir galerinha Tô narrando aqui Tô narrando e gravando Deixa eu ver aqui Ó o papel aqui do momento Matou o quarto O Lúcio parece que a internet Mas não caiu Gelinho agachado Ó e o capa Vê que isso vai daqui Lá vai o pai Tem toda a capa Não errou Avança Vem pra cá Natan Tu vai ser engolido aí Cara Fica tentando pra ir Deixa eu ver aqui Vem caramba Tem cara aqui com Natan Tem aqui O badarrado aí Tô Um Acapudo Toma Ele tem um aí Eu matei o Um carinha Vem aqui o pai O pai é bom De lenha agachado Pulando Igual um cangurô Rapaz Natan Fica até em cima da casa Ó Tá ruxando aí Cadê o Lúcio Tá pro garmão Natan Parece que Se fechou Toma Vai Natan Pega esses caras Olha Olha Mataram Tal de parinha Aqui Ó Derrubaram Coitado Derrubaram Natan Rapaz Eita O sapelão Ave Maria Doido Pega 12 Pega 12 Pega 12 Pega 12 Grande decisão Vamos ver quem vai ganhar Campeonato Lúcio vai tá com o gel muito bom, mataram coitado do Lúcio, tá empatar de novo, oxe eu tô vendo outro tempo porque mesmo, deixar like pra todo mundo aqui também, só que eu sou bom, deixa like pra todo mundo hein aqui eu vou voltar pra cá, tem onde a WM, cuidado, vê quem tá tentando aqui, ah pra que eu vou, o campeonato meu filho, não posso falar não, se vira pra achar o cara eu só dei um BR bugado, já voltei irmão, só tinha bugado rapaziada, só redpob é isso mesmo hein, do lado parece uns bagulhos, tá hein quem é que tá tentando, tá tentando tudo deixa eu ver aqui o tal de Lúcio, de Xambão aqui tu, tu que tá mais perto da teta aqui ó Badá matou um, rapá, derrubaram o coitado do Natan, de novo o Paim, tá bom avi maria no cão é bom demais, doidão ó o tapa do menino avi maria, doido, lofi esporte apelão os dois melhores jogadores da equipe é o E, o Lúcio e o Badá agora ó só mais duas partidas pra nós ganhar aqui rapaziada tem 16, quase 17 minutos de negócio aqui vamo que vamo, vamo que vamo que tempo é dinheiro aqui nesse meu canal vamo que vamo, Badá deixa eu ver aqui tu tá mais perto da teta né Badá deixa eu ver o William o Lúcio vai com a sua 12, eita gelinho agachado e aqui Badá vai com o teu gelo do cangoro austariano só pulidari quem tá tentando aí, quem tá tentando eu não meto muito, eu não meto e cadê o William? o William tá indo, tá bem ó vamo ver aqui ó, os caras que tão falando que tão tentando aqui vamo ver então de menor vamo ver o tal de Lúcio aqui ó vamo ver o tal de Lúcio aqui ó agora tá nem que subir vai ficar bom mas eu vou postar no meu jeito não tem conteúdo cês que tão vendo esse vídeo deixa o like e compartilha pros amigos hein rapaziada Olha o Lufo, toma menino Cabeça de capivara Até lá tu Cadê o paiinho, o paiinho Olha o paiinho, olha o paiinho Toma Ele não é bom não menino Passa mais uma partida rapaziada Aqui ó Na reféria Tu vai gravar Depois vai ter segunda parte do Sistendo aqui no canal do meu irmão Passando no canal dele Eu te passo Depois vai ter parte 2 No canal do meu irmão Eu te passo Vamos ver aqui os campeão DT1, DT1 vai salvar Tá salvando aqui ó Salvou Natan Salvou Puta que pariu Dá pra matar O Sebastião tá minhado Sebastião é qual desses caras aqui Vai Natan Vai Natan Dá no muro No muro Natan No muro Ave Maria doido E aí Natan Vai ter parte 2 E ganhemos rapaziada Vamos terminar o vídeo Tchau Obrigado